Olá, meus queridos seguidores aqui do canal do YouTube, Pastor Josias aqui com vocês mais uma vez. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo na graça de Deus? Bom, antes de eu entrar com a mensagem, eu pediria que você deixasse aí um like, ou seja, você apertasse nessa mãozinha aqui embaixo, gostei. Se essa mensagem tem sido uma bênção para você, se for de fato uma bênção para a sua vida, não perca essa oportunidade. Mostre realmente que o que estamos fazendo é útil para a sua vida. E se você não se inscreveu, se inscreva também e não deixe de apertar a sinetinha, um sininho que tem aqui embaixo também. Ali você, quando você apertar, você vai receber a notificação de que entrou um vídeo novo do Pastor Josias, que para mim é uma honra. Mensagem que eu tenho de hoje, mensagem que falou muito no meu coração, numa madrugada que eu buscava a Deus, e Deus se mostrou aqui através do Romanos capítulo 2, versículo 13 em diante. Essa versão que eu vou ler é a versão chamada O Livro, e começa dizendo assim, vocês que se chamam judeus. Judeu aqui é o povo escolhido. A mensagem é para eles sim, como é para todo ser humano, como é para mim, como é para você. Principalmente aqueles que já receberam Jesus no coração. Interessante. Vocês que se chamam judeus, ou seja, o povo escolhido de Deus. Pensam que tudo está em ordem entre você e Deus, porque Ele vos deu as suas leis e se sentem orgulhosos disso. Opa! Tem uma restrição aqui. Não é porque você é um judeu, ou seja, um escolhido, um pastor, um obreiro, um membro, um líder de obreiros, um líder de evangelismo, um líder do louvor, um líder da dança, que, por esse motivo, você esteja bem com o Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o fruto se conhece, a árvore se conhece pelo fruto. E, às vezes, a gente se ilude com algum aparente sucesso. Já diz sempre, meu amigo, o pastor Jaime de Adore Campos, não se iluda com o aparente sucesso de alguém. E a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, vocês que se chamam judeus, se dizem crentes, se dizem líderes, se dizem pastores, se dizem, se chamam, se intitulam líder de alguma coisa, obreiro disso, obreiro daquilo, pastor disso, pastor daquilo, pensam, pensam que tudo está em ordem entre vocês e Deus. Por quê? Porque é líder? Por quê? Porque é pastor? Por quê? Porque tem um cargo na igreja? Porque tem 30 anos na igreja? Pensam que tudo está em ordem entre vocês e Deus, porque Ele vos deu as suas leis e se sente orgulhoso disso. Poxa, a pessoa se sente orgulhosa, eu sou um obreiro, eu faço parte do grupo de pastores de R.R. Soares, eu falava com a igreja, nesse dia que eu pregava essa mensagem, aquele momento em que Jesus se pressentia já chegar a hora dele no jardim do Getsemane e estava com os discípulos, só que a Bíblia diz que um grupo Ele falou para ficar no local, eles ficaram sentados no local e Jesus disse, eu vou ali para orar. só que levou com Ele Pedro, Tiago e João. Ué, não eram discípulos? Todos não eram discípulos? Por que não foram com Jesus? Porque, não é porque estou com Jesus, estou crente, eu sou crente, sou pastor, que de repente esteja junto com Jesus, ou tenho o privilégio de andar junto com Ele. Às vezes fazendo parte do grupo, só que muitas vezes ficamos sentados e não vamos com Ele. Só Pedro, Tiago e João e Deus ainda faz isso hoje. Pessoas que nos estão indo com Jesus, por quê? Porque parecem que estão bem, pensam que estão bem. Talvez se alguém chegar e falar assim, vem cá, vocês são discípulos de Jesus? E eles com orgulho talvez dissessem, sim, somos. Somos escolhidos dele, ele escolheu doze e eu faço parte de um deles, de um desses doze. E por que vocês não foram com ele? Por que vocês não foram lá orar com ele? Só levaram Pedro, Tiago e João. É coisa séria isso aqui. Vocês que se chamam judeus, o povo escolhido, eu sou o povo escolhido, você é o povo escolhido, pensam que tudo está em ordem entre vocês e Deus. O que te faz chegar a essa convicção de que está bem? Porque tem um cargo, porque está no meio dos doze, junto com Jesus, senta com ele, come com ele, passeia com ele. Isso significa de que esteja bem? Não. Jesus tinha doze e um era o traidor. Essa mensagem é para a gente meditar. É impossível eu conseguir trazê-la toda aqui, mas te prometo que nós vamos falar bastante sobre esse assunto de Romanos capítulo 2. Vocês que se chamam judeus, o povo escolhido do Senhor. Isso não é mensagem só para o judeu, é para tudo aquilo que Deus escolheu. Não fossem vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Então, não pensa que por você ter recebido as leis, por você ter sido nomeado pastor, obreiro, por você estar 30 anos na igreja, só por esse motivo que esteja tudo bem entre você e Deus. Ele tinha doze, só três iam com ele para vir os milagres, para orar, e o restante ficava sentado. Que Deus salhe muito no seu coração, fica aí a minha mensagem para a meditação, eu vou voltar para continuar com essa mensagem, está certo? Que Deus abençoe vocês, não se esqueça, deixa aí o seu gostei aí embaixo, se não me engano ali é do lado esquerdo de quem está olhando para mim e a sinetinha do lado direito aqui embaixo de quem está olhando para mim. E se inscreva e compartilhe e vamos fazer esse vídeo bombar porque a igreja precisa saber disso, o mundo precisa saber disso. Deus abençoe, até a próxima.